Solidão Cavada no coração Designado No compasso Desilusão 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 Danço eu Danço a você Na graça do sol E proibir Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na graça do sol Camelha Ficou viúva Joana se apaixonou Maria Tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai Sempre me dizia Meu filho Tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueça Desilusão 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 Danço eu Danço a você Na graça do sol E proibir Desilusão 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 Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Com os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não tem a riqueza Desilusão 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 Danço eu Danço a você Na graça do sol Desilusão 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 Danço eu Dança a você Ela dança Da sua solidão Danço eu Dançar o céu Nas fãs da sua solidão Danço eu Dançar o céu Pela dança da solidão Desenvolvido